Coração Aventureiro Um voo de caivota, asa branca maravilha, só a saudade importa, vencer o mar, ganhar a ilha. Tirarure, tirarurara, dararure, dararurira, tirarure, tirarurara, dararure, dararurira. Coração aventureiro, com saudades deste mar, é para o sonho verdadeiro, que se volta a navegar. Rumo certo, céu imenso, verde e branco a ondular, nessa ilha que pertenço, ela um dia irá paisar. Coração aventureiro, com saudades de além mar, é pelo sonho verdadeiro, que se volta a navegar. Coração aventureiro, com saudades de além mar, é pelo sonho primeiro, que se deve voar. Coração aventureiro, com saudades deste mar, é pelo sonho verdadeiro, que se volta a navegar.